Nossa equipe esteve visitando uma empresa que está se destacando e oferecendo serviços de primeira qualidade. Fique ligado na matéria a seguir. Nunca se ouviu tanto falar em venda online como agora, com a pandemia. Mas o empresário Daniel Filgueiras, que atua há 20 anos no mercado de comércio eletrônico e tecnologia, acompanhou a entrada desse mercado no país e observou que poderia oferecer soluções a empresas lá em meados de 2012 e 2013. A Epicon nasceu há 7 anos, praticamente junto com a consolidação do formato Marketplace no Brasil. A Epicon desenvolveu uma plataforma que viabiliza a venda de produtos online. E mais, a empresa consegue, através dessa plataforma, otimizar a gestão, fazendo com que um catálogo esteja disponível em múltiplos Marketplace. Na prática, você comercializa o seu produto em diversos locais de forma simples. Nesse sentido, o nosso produto ajuda na otimização do tempo e gestão da oferta de catálogo dele. A gente distribui, armazena essas informações, organiza e distribui para todos esses ambientes que ele precisa trabalhar. São inúmeras as vantagens que comercializar produtos em Marketplaces podem trazer para o seu negócio. Entre elas, a velocidade de tração, confiança atrelada à sua marca e o enorme tráfego de visitantes em busca de oportunidades. Isso quer dizer que, rapidamente, sua empresa pode se beneficiar dos resultados de venda por conta do grande volume de pessoas navegando nesses canais e pela confiança que o público tem nessas marcas. E para disponibilizar uma plataforma que controle todas as regras de negócio deste ecossistema de maneira simples e objetiva, a Epicon conta com uma equipe especializada. O mercado muda, a tecnologia evolui com uma velocidade grande. O ecossistema também, normalmente, lança funcionalidades novas a todo momento. A gente precisa se adaptar. Entre os inúmeros clientes atendidos dos mais variados portes estão desde grandes marcas com reconhecimento nacional e global até pequenos varejos de nicho, o que comprova a robustez, flexibilidade e capacidade de escala da plataforma. Com a pandemia, mais pessoas decidiram acelerar o processo de digitalização de seus negócios, o que aumentou a demanda da empresa, mesmo com toda a equipe em home office. Mas, Daniel ressalta, estão mais entrosados do que nunca. Isso acabou representando uma qualidade de vida e, de maneira nenhuma, afetou produtividade. Muito pelo contrário, a produtividade da empresa tem sido ótima. A empresa atende a todo o Brasil e tem a evolução contínua como sua meta principal, sempre atendendo essa demanda crescente, com toda a responsabilidade possível e simplificando as soluções para inserir nesse mercado até quem não se dá muito bem com a tecnologia. E, claro, alçar voos para mercados internacionais também estão nos planos. A simplicidade do nosso produto é sempre o nosso objetivo maior. Legenda Adriana Zanotto